Eu preciso dar um jeito em minha vida, as coisas pra mim não tem andado certo. Parece que me puseram um feitiço, pra mim não sair de um caminho incerto. Tudo que eu faço está errado, está virado até meu pensamento. Eu estou no jogo de sinuca, não consigo pôr uma bola dentro. Na minha horta ainda vai chover, um feitiço não pega e vocês vão ver. Feitiço nunca matou ninguém, se existe quem faz tem quem tira também. Vou procurar o saraval, eu vou deixar meu corpo fechado. E quem me fez um feitiço, é o que vai ficar enfeitiçado. Na minha horta ainda vai chover, um feitiço não pega e vocês vão ver. Feitiço nunca matou ninguém, se existe quem faz tem quem tira também. Vou procurar o saraval, eu vou deixar meu corpo fechado. E quem me fez um feitiço, é quem vai ficar enfeitiçado.